I want someone to tell me, answer if you can, I want someone to tell, what if the sound... Fala aí galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Mad Max no canal E meu povo, terminamos exatamente aqui no episódio passado, com essa beldade de fundo aí, ó, que delícia E sem perder muito tempo, nós vamos seguir para a missão que fica aqui ao lado, falando com o nosso parça, o nosso compadre, o corcunda mais lindo de todo o universo de Mad Max Menino Chum, porque com ele nós vamos possivelmente instalar o nosso novo arpão, porque a gente conseguiu os itens necessários no último episódio Então vamos falar com ele e ver nossa nova arma, vai! Ok, vamos lá então, seleciona a categoria arpão Vou colocar aqui, instale a brilha do arpão-trovão Ok, quanto custa? Zero, porque já tem as peças Coisa linda, realizada com sucesso, o arpão-trovão do credo Ok, não problema, é disso que eu precisava É claro, vamos buscar ele Meu parça chum Vamos testar essa coisa linda Ok, mira aqui, aperta ele um Nossa! Nossa, nossa, nossa Nossa Mano, eu não quero continuar, eu só tenho mais quatro, velho, eu vou ficar só com um Ah, que triste, velho O Chum tem que recarregar, velho, na boa Ah, mas ele demora bem mais que o arpão pra carregar, olha ali no canto Você é loiro Demora muito mais, mas também com o poder destrutivo que isso aqui tem Sobrou dois, né? Ah, não, voltou pra cinco Menos mal É uma beleza, Sato Sato Você pode sentir isso? Ah, estamos prontos para o trabalho Ah, prontos como nunca serão Ok, vamos seguir pro objetivo Então, deixa eu até dar uma olhadinha Onde é que fica, que está Aqui Vocês falaram pra mim que nesse episódio Eu possivelmente a gente vai liberar essa parte aqui de Ai, e aqui se eu não me engano Também é o local que vocês falaram pra mim Que vem o maior número de sucatas Ou sotacas mais íntimos, né? Então, eu quero muito liberar essa área Pra poder fazer todos os upgrades Que eu já liberei, né? Que a gente não consegue fazer Porque a gente tá na Pindaíba, né? Mas aqui é tudo pobre nesse jogo É louco, chega a dar uma tristeza, mano Se na série do GTA eu brincava com as ações E tava milionário Aqui eu tô na Pindaíba, mano Isso é louco, chega a dar uma tristeza Mas o importante é que o arquivo do Little Big Planet Já tá pronto, né? É muito bom isso aí Mano, que agonia que isso me dá, velho O Little Big Planet, ele aparece tudo quanto é sério aqui no canal, né? Apareceu no Until Dawn Duas vezes, apareceu nessa É uma loucura, velho Lá em casa, olha Ninguém gosta, pra falar a verdade Vou descer da estrada aqui, mano Porque tem negócio com água aqui, tá ligado? Vê se a gente consegue... Isso, tá bem aqui mesmo, ó Oh, parceiro! Oh, parceiro! Ah, cê é muito gênio, né? Cê é um idosa, cara Que maluco idiota! Por que Ryzen pula? Ela não sai! Sai! Mano, o que cê tá... O que cê acha que cê tá fazendo, mano? Pô, se é legal se tivesse alguma animação de gente derrubando ele daqui, hein? Putz, ia ser muito maneiro, velho Eu acho, pelo menos, né? Deve ter alguma coisa parecida Mas a gente vai ter que liberar com upgrade, provavelmente Não, 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 não Se o busto... Ai, caramba, velho Nossa, não, eu cautei ele depois dessa Cê é louco! É agora, meu amigo! É agora, meu amigo! Isso se chama modo fucking fúria, bitch! Nossa! Cê é louco! Mano, pa... Mano, para, velho Nossa, mano Quando o Max entra nesse modo Não tem, não tem pra ninguém, entendeu? O bagulho é impossível Nossa, o cara tá carregando 13 sucatas, velho O outro 14, tá, né? Mano, tem local que eu saqueio e não dá isso, tá, né? A galera aqui já tinha isso Carregando com eles mesmo Ok, vamos ver aqui, então Opa, é isso que eu vim pegar, meu amigo Porque no episódio passado, né? Eu enchi esse cantil Mas não dá Porque ele disse que esse jogo é troll É o jogo filho da mãe, né? Eu acabei o quê? Acabei tomando aquele toba, né? Porque não consegui Ok, beleza Vamos subir aqui, então Vamos ver o que a gente consegue nessa área Tem local aqui embaixo Não me interessa, não me interessa Estou procurando sucatas Não ligo para os comboios Vamos descer aqui A gente já entrou em um local similar a esse aqui, né? Só que por dentro aqui é que não era, mas Dá para descer dessa mesma maneira Onde a gente encontrou aquela porrada de inimigo Aquele que explodia também, né? Olha o comboio lá Se bem que com o nosso novo arpão Não dá para conseguir explodir aquilo ali, hein? Não Como você é burro Aperta o botão errado toda hora É um gênio Eu sou um gênio Ai, cacharra Aperta o botão Aperta o botão errado Mano, cadê a porcaria das peças, velho? Vamos, Max, Cacilda Tinha que ter uma espécie por aqui, velho Opa, aqui tem bala Pelo menos vai ajudar no meu erro ridículo de agora Mais uma Mano, mano, mano Cadê as sucatas, velho? Eu peguei só uma de três, mano Cadê as sucatas aqui nessa porcareles? Oh, tem uma entrada aqui embaixo mesmo, ó Eu vim aqui achando que eu só ia encontrar uma sucata, tá ligado? Mas tem entrada aqui, velho Tem até projeta Agora sim Mais doze E mais uma pela habilidade E fechou Terminamos aqui E agora só falta pegar o projeto E a gente saqueia dos 100% Ok Essa peça, projeto No forte do jeito A gente não conseguiu nada nessa área aqui, então Pra good gosh, né? A gente só consegue tudo nessa área aqui Pro jeito Não é nada, no problem Vamos seguir então lá pro caminho da missão Aproveitar agora aqui o nosso grande rola Carinha aquela Já foi consertado Isso, agora o Mortal Kombat Ó que dia feliz Ok, povo Já estamos chegando no nosso objetivo É logo aqui na frente A entrada da vila da gasolina Eu acho que eu posso seguir direto por aqui, né? Mas, sei lá Acho melhor a gente seguir pela estrada E provavelmente aqui reto A gente vai alertar Todo mundo E vai dar Olha Uma bela de uma bosta, né? E nós não queremos isso Não é esse tipo de confusão Que o TTU e o T-Rike está querendo agora Ok Tô chegando Tô chegando Vamos ver a cena Vamos ver a cena que possivelmente vai acontecer Mais Veio Inscreva! Bem, desicione! E aí galera Tem mais alguém? Tem aqui por aqui? Não tem Tá até meio vazio, na verdade A costura e a sua sangue Eu me enganei as fãs. Toda vez que eu vejo isso, eu me enganei com fãs. Nossa, velho O rola vai explodir, mano O rola vai explodir, velho Tem que me afastar aqui, deixar no canto Vamos rolar, vamos rolar Não, 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 sai fora, sai fora Eu tô aqui, ó, eu tô aqui, ó, deixa o Thiago consertar o rola Ó, eu tô aqui fora, mano, tô aqui fora, velho Isso, vem cá, palhaço, vem cá Aparecer? Ah, mano, você não fez isso Aí você facilita, meu amigo Aí você facilita, velho Aí fica fácil E aí, você também vai vir? Mano, mano, eu quero mais é que vocês parem, meu irmão Não vou nem roubar um carro, porque se você não rouba o carro Eu só me ferro, tá ligado Vou deixar o Thiago consertar ali Entendeu? Fala que eu vou ter que precisar do arpão pra poder matar aquele que tá lá na ponta Mesmo com o Thiago aqui, eu consigo utilizar o rifle Vamos lá, vamos ver se eu consigo usar aqui Pra matar aquele que tá lá em cima Ah, não dá Tem um armamento muito grande em volta dele Ah, que droga, cara Isso aí, vai Possivelmente agora o veículo já tá pronto Nossa, mano Ele mirou em mim perfeitamente Tcham, volta O que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo, velho? Vamos lá Cadê o meu arpão? Não, não Ah, para Cara, que isso, jogo Faz isso comigo Não, velho Agora sim, meu amigo Nem vou usar o que explode, tá ligado Isso aqui é maleza Ah, por que, tá ligado? Se ele sou no outro lado da vida Aí sim, meu amigo É isso que o povo gosta Olha o tião aqui, olha 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 Vem cá, passeiro Vem cá, passeiro Ah 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 Oh, outro Mira aqui, não Não Sai, seu bosta Sai daqui Sai Caramba, é muito ruim dirigir aqui, velho Olha, o carro tá quase explodindo de novo, tá ligado? É muito ruim dirigir aqui, velho Cadê o outro? Cadê o outro? Caramba, esse menino Meu Deus Que susto da porra, velho Levanta, Max Ó, bicho vindo, Max Ó, bicho vindo Ó, bicho vindo Jesus Ó, bicho vindo Ah, bota o bicho Meu Deus Toma, palhaço Ah, o quê? Tô me tirando Tem sniper aqui? Eu não vi, velho Toma, palhaço Mano, eu tô perdendo muita vida aqui Que idiota que eu fui, velho Calma, 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 calma Calma, calma Só encher minha vida aqui A gente já vai Tava bebendo de boa aqui, tranquilo Tá, deixa eu só mostrar aqui pra eles O homem tem suas prioridades Tá, eu preciso Não, pra que Pra que que eu pedi o carro aqui? Tem uma galera vindo aí, ó Vamos fazer um bagulho bem louco, mano Vamos fazer um bagulho bem louco, velho Já que eles tão querendo vir a pé, mano Ô, galerinha Cês gostam disso aqui? Ah, só vai em um Ai, que triste Sai, rapá E aí, galera Virou rampante agora o bagulho dele E aí, amigão E aí, amigão E aí, amigão E aí Ah, subiu Ó, que filho da puta Olha isso, mano Que arrombado Achei que na velocidade que tava Ele jamais conseguiria subir, velho Tô no modo fúria agora Tô no modo fúria agora Vem cá, amigão Vem cá, amigão Vem cá, amigão Vem cá Eu quero fazer uma animação bem foda Que você ia, ó Nossa Esmagou Esmagou o crânio, mano Que isso, velho Que isso O cara é muito foda Cadê os caras aqui na frente? É lá o meu objetivo É lá também que tem dois snipers É isso É exatamente isso que eu queria fazer Ai Boa, 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 boa Só aguentar, só aguentar, só aguentar Até liberar aqui essa porcaria Não tem problema não Deixa eu bater É só desviar dos tiros Já tá bom É agora Bem Bora, vambora, vambora, vambora Ah, não Sério? Tem em cima Outra trava, tá ligado? Não trovo, não trovo Ah, a mulher é mentira Foda-se Já que o jogo eu não quero deixar, né Fazer o quê? E aí, passei Vai errar, vai errar, vai errar Errou, errou, errou Errou Acertou, acertou bonito Mano Por que que mais eu tô fazendo isso com você, velho? Na boa, mano Por que? Mano A merda, velho Sai de cima Cara chato Oh, tô aqui atrás da gente Nossa O carro vai explodir Não, rola, não Não, 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 não Não, 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 não Ah, mano Assim vocês facilitam demais, velho Assim vocês facilitam muito Até dá pra dar uma saqueada aqui de boa, velho Dá até pra saquear, velho Vambora, vai Deixa ele consertando ali o veículo Ainda se vai ficar parado de qualquer forma Ah, não Eu preciso do champ pra puxar o arpão, né Verdade No problem Vambora Vambora, vambora Aê, consegui Magia negra A mandíbula finalmente foi destruída E a entrada do setor esportes E agora a gente consegue pegar o V8 Oh, the dead burns Lungs are still pumping And our hearts are still beating Yes, I knew the magnum opus would see us through Our angel We're gonna find this woman called Pink Eye Look to your map, Saint If things are as bad as in the Great White She'll be under terrible pressure from Gastown War parties Then we'll do the same for her as we have for the others Ok, no problem Então aqui realmente a gente vai liberar essa parte, tá vendo? Vai ser muito maneiro Vamos entrar aqui, velho Não vou nem botar nada no mapa, não Vamos entrar A gente vai liberar agora um novo local É isso, meu amigo É isso que eu queria Tá lá É a nossa, mano Caramba, o efeito do jogo fica muito lindo, velho Caramba, no gráfico desse jogo tá muito bonito Ok, dá pra ver ali na frente um balão E eu vou possivelmente pegar aquele balão Pra poder começar a marcar nossa nova área, né Porque tem muita coisa aqui que eu preciso conhecer Ó, tem inimigo aqui? Tem inimigo? Tem inimigo? Tem, tem Tô escutando vocês aí em cima E aí, galera? Galero Vocês tão aqui dentro, gente, hein Nossa, tem bala ali Caramba, vou pegar minha balinha Ó o senhor vindo aqui É isso que o povo gosta? É isso que o povo quer, meu amigo Mano, sai fora, velho Dá essa faca pra cá, rapá Vai tomar mal do fúria, parceiro Tá de zoeira com a minha cara Cadê os outros? Eles tão vindo pra cá já? Não, eles tão em cima, provavelmente Até eu chegar lá já acabou o modo fúria Dá nada, não Acabo com eles da maneira que tem que acabar mesmo Não manda a gente chegar Não manda a gente chegar Aqui, amigão Aqui, amigão Ah! Toma! Na cara, paiaço! Toma! Caiu fácil Caiu rude Caiu moleza Tem mais algum aqui? Eu vi que tem peça lá embaixo Vou pegar minha peixinha Que é isso aqui, pô E meu cocorão Não, um projeto ainda Ok Ó o rato bugado ali, tá ligado? Não, é sucata mesmo Dezoito sucatas fechadas Rato tava bugado no cacauro na parede, tá? Rato desentorpecente, tá ligado? Ok, vamos seguir então pro balão Possivelmente já tem que fazer alguma coisa Como encher o combustível Ou soltar ele, né? A gente tem que soltar ele ali Vai ser isso, né? Precisa destruir os cabos Ok, no problema Vamos lá embaixo Então descer Pra poder destruir os cabos Nossa, sério, Max Já caiu de altura tão mais alta que essa, Max Meu filho Eu já vi você fazendo coisa tão mais tensa, parceiro Ai, ai, ai Vamos quebrar isso aqui, vai Primeira Vai sair Ok Tem mais alguma? Tem ele na porta também Dá pra pegar daqui já Acho que eu não preciso nem mover o carro Olha Antes eu vou seguir pra direção da outra ali na frente Nossa, é um cara que pilota, né? É um cara que manja desvolante Você é leiro? Vambora, terminar só com essa aqui agora Ah, beleza Vamos subir ali de novo no balão E vamos ver o que a gente consegue localizar com ele Ok, agora acho que dá Vamos subir Tá com bastante combustível Tá cheio, pra falar a verdade Ó, o nosso objetivo próximo será lá na frente, ó Mas tem bastante local pra marcar Nossa, esse jogo é muito grande, velho Pensava que você pode ir seguindo pelas colinas à vontade, velho Muito maneiro isso Ok, Knitsack Conseguimos então liberar uma nova área Vamos Averiguar 4 e 5 Ok Temos essa entrada aqui Que é onde a gente vai ter que ir no próximo episódio Aqui Aqui Mas o que que nós temos aqui Isso aqui me deixa a ponta às vezes Seis horas e meia depois Aqui Provavelmente nessa área a gente vai ter um outro forte Assim como a gente teve Ó, o forte da pin... Ah, provavelmente é aqui que a gente vai ter que ficar Então Nessa área vai ter a mesma coisa que tem com o Jit E também com o Goodgash, né Mas ok, acho que é isso Beleza Conseguimos desbloquear mais um monte de área E basicamente é isso, povo O que eu queria dizer pra vocês Em mais este episódio da nossa série de Madomaxon no canal Se possível, deixe o seu gostei embaixo Que ajuda muito, mas muito mesmo A sua avaliação positiva é de grandessíssima Ajuda pra série de verdade Então é isso, povo Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado Beijo Um das seus delícias Curtiu o vídeo? Deixa o gostei embaixo então E acompanha o outro que tá passando na tela E até o meu próximo vídeo